A CIDADE NO BRASIL 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 o nome é amante de bimbing de koreksi não se lembrou para sohaba que cerdasana cura paham na cura bisingai kesalahan ketika membacakan al-qur'an sejam hadis subhano e-tama diawasi kukangin rosul e-ta bisa dibenarkan bising salah doa khawatir naik sohaba menta naka kanji rosul supaya diperhatikan com a palavra para mimar o que eu sou 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 eu o 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